Os 60 anos do Conselho Federal de Odontologia e a criação dos conselhos regionais foram comemorados em uma audiência da Comissão de Saúde. Convidados apoiaram a criação de uma frente parlamentar em defesa da odontologia de Minas Gerais, destacaram o compromisso dos profissionais com a saúde da população e defenderam a efetivação de políticas públicas previstas em lei. Tem leis como a preocupação do Estado com a cária, doença periodontal, é um dever do Estado cuidar disso, de cirurgiões dentistas nas escolas públicas, o cuidado com a gestante, que ela seja acompanhada nas doenças periodontais, isso são todas leis aprovadas que ficam um pouco esquecidas. Existe estratégia da família sem cobertura de saúde bucal, então é um trabalho, um esforço que nós vamos estar desenvolvendo, um plano de cobertura, de aumento dessa cobertura. O Conselho Federal e os conselhos regionais de odontologia foram criados por lei federal em 14 de abril de 1964, após anos de movimento pela organização da área em todo o Brasil. Hoje o modelo é referência para outros países. Nós somos muito procurados para tentar replicar a mesma forma brasileira nos países latinos, por exemplo, no Paraguai e na Argentina, quem ainda regula a profissão é o Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária Local. Nossa função principal é regulamentar a profissão, fiscalizar os nossos profissionais, especialmente para proteger a sociedade e a saúde pública. A gente sempre aprendeu que a saúde começa pela boca, e a gente percebe que não está havendo essa universalização desses atendimentos na saúde pública para todo o Brasil e para todo o Estado de Minas Gerais. Então a gente está aqui fortalecendo e fazendo força para que a gente consiga estender isso a todas as pessoas.